Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal, eu sou o pesquisador Marcos Lopes e no dia de hoje, no Dicas de Leitura, vou apresentar para vocês um livro que tem mais de 30 anos, Saúl e a Feiticeira, um livro da CPAD muito antigo, que trata sobre a questão daquela passagem bíblica sobre Saúl e a Feiticeira, um livro que eu li em 1989, até deixei aqui marcado aqui no livro, alguém poderia nos dizer que foi Samuel que apareceu para Saúl, mas ao ler este livro, abandonaria essa ideia, o livro é bem antigo, mas bem atual, ele é um livro que não produz mais a CPAD, ele é bem pequenininho, tem 79 páginas, bem fininho, mas muito eficaz no seu propósito, o seu propósito qual é? Refutar as doutrinas kardecistas, eu recomendo que você ache este livro em cebos virtuais, ok? Vou deixar aqui embaixo um link sobre esta passagem, explicando esta passagem de Saúl e a Feiticeira, a comunicação com os mortos. É uma dica que eu deixo para vocês, que querem ler um livro rápido e objetivo, Saúl e a Feiticeira. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.